Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jeito vejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá embora na cidade Logo eu que adoro meu cavalo Cresço e derrubo no gado Nas pregas de boi na catinga Logo eu que pego o touro no laço Não me prendo no abraço No mago pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada deixo Não posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada deixo Não deixo não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Não deixo não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Ela é tão linda cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jeito bejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro E vai morar na cidade Logo eu que adoro meu cavalo Cresço e derrubo no gado Nas pregas de boi na catinga Logo eu que pego o touro no laço Não me prendo no abraço Mas vou pelo amor dessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada deixo Não posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas vaquejada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vaquejada deixo Deixa o não, deixa o não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixa o não, deixa o não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama meu jeito vejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá morar na cidade Logo eu que adoro meu cavalo Cresce e derruba no gado Nas pregas de boi na catinga Logo eu que pego o touro no laço Não me prendo no abraço, no maço